Muito bem, gurizada! Cá estamos aqui na academia do professor Jonathan. Professor, é uma alegria poder estar conversando contigo agora, depois dessa semana em que no último final de semana, no domingo, nós tivemos o campeonato de taekwondo e para taekwondo. E o pessoal rasgou elogios que eu conversei com o Júlio Dornelio, do departamento de esportes, e está aqui um dos grandes responsáveis, né, por estar conseguindo promover, claro, junto com o departamento, mas um campeonato com mais de 150 alunos. É um prazer estar conversando contigo, professor. Daí, Eric, o prazer é todo meu. Eu agradeço muito a todos os atletas que se fizeram presente, né, foram mais de 150 atletas aí, 20 academias de todo canto do estado, e a cidade vizinha aí de Chapecó também você fez presente no evento. Com certeza, nós acabamos não conseguindo estar lá no local, mas depois ajudamos na divulgação nessa semana. E, assim, eu disse, até conversando com o Júlio, que é um evento que parece que me deu as cartas de que, primeiro, grandes talentos em Erechim. Primeiro. Primeira coisa. Segundo, que mais coisas podem acontecer agora que nós estamos atravessando um momento de pandemia. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse evento, a importância, e quão grande foi, para o pessoal que daqui a pouco não conhece muito bem, as artes marciais, foi um grande evento. Isso aí, Negá? É, até o secretário, ele ficou lá quase que o dia todo, né, o secretário, pela grandeza do evento. A gente conseguiu aí colocar 150 atletas em duas quadras, no sistema eletrônico da SuSports, aí, que eu tenho, que a associação disponibilizou para o evento. Teve a luta do Paratai Kondô com os meninos Enzo, e agora me fugiu o nome do outro menino lá, mas daqui a pouco eu lembro. Foi sensacional, o público aplaudiu de pé. E teve entrega de Gatorade gratuito para todos os atletas inscritos. Então, isso foi inédito, assim, a gente fez aqui na nossa cidade. E também, né, teve o municipal, o campeonato municipal aí. Teve a presença do professor Felipe Lousado, aqui de Erechim, que levou sua equipe, se fez presente. Então, assim, foi um evento... Nossa, eu acho que até eu me surpreendi, porque eu falava na outra entrevista que a gente vinha de uma pandemia, acreditava não dar muitos atletas, mas foi gigantesco. Foi muito bom, terminou dentro do horário previsto para as equipes voltarem para a sua cidade. Isso aí foi muito, muito bom. Pois é, e claro, precisa-se valorizar o que foi feito também pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, representar na figura do secretário Neidmar, que dentro dos seus compromissos conseguiu se fazer presente lá e esteve ajudando. Eu acho que isso sempre nós precisamos dar um destaque especial. E aquele desafio, né? Quantas dificuldades enfrentadas, até mesmo na confecção lá do pessoal da premiação, e deu tudo certo no final das contas? Sim, a premiação ficou linda, né? O pessoal adorou, todos os atletas receberam premiação. As equipes que se fizeram presente também receberam a premiação por equipe, né? Então, assim, todo o pessoal que colaborou, que apoiou, de alguma maneira, a associação em si, os pais, foram sensacionais em colaborar, ajudar, fardar os atletas, porque como eu estava envolvido com a organização, essa parte um pouco eu não tinha como controlar. Mas mesmo assim, foi um grande evento. Agradecer à Federação Gaújo Taekwondo aí por aceitar a proposta, ser um evento inédito pela Federação aqui, classificar os atletas aí para o evento nacional, que era o nosso objetivo principal, além de fazer o evento, né? E todo mundo sei satisfeito, era classificar os atletas aí para o evento nacional. Com certeza, eu tento tomar um cuidado, às vezes, porque se fala, ah, porque fazer o amador, às vezes, fazer o esporte em si, às vezes, tem muitas dificuldades, mas eu não quero chamar atenção em relação a isso, mas sim do talento, do empenho, do esforço, e aqui nós estamos, né, no treino do pessoal, aqui são os classificados, o pessoal que vai classificar. Aqui o pessoal é treino dos classificados, hein? Já para a etapa que acontece no Rio de Janeiro, professor, explica um pouco melhor para o pessoal que está nos acompanhando em casa, como que é poder dizer, olha, tenho esse número, são oito, né? Oito alunos. A gente classificou oito, a gente chegou a classificar oito alunos aí. Infelizmente, na verdade, eu tenho mais duas meninas que classificaram, mas como elas são infantil, e a confederação abriu a partir da categoria cadete, que é 14 anos, né? Então, infelizmente, elas vão ficar fora, mas isso é por causa da regra, por causa de toda a pandemia, né? Mas classificar esses atletas aqui, ver eles lutando em casa, representando o nosso município, se sagrando campeões, isso é gratificante demais, ver o choro. Até o Júlio Dornelis comentava comigo, né? Ah, professor, eu achava que como sou um lutador, assim, era um negócio mais... E eu disse, Júlio, ali a gente está em busca de um sonho. Ali é toda uma base de treinamento, todo um investimento. E quando acontece, às vezes, por desventura, a gente acabar perdendo, o atleta sente, porque ele sabe o que ele está buscando ali, né? Que nem eu digo, esses atletas já treinam a nível mais profissional. E eles sabem todo o peso da competição, mesmo sendo tão jovens, como vocês podem ver, é todo um peso da competição, né? Vale muita coisa para eles. É isso, é. A minha pergunta era em relação, agora, classificados para uma próxima etapa, um próximo desafio. Como professor, a ideia, é claro, é colocar no mais alto nível, mas também, tendo que encarar também, e agora, Rio de Janeiro, como é que vai ser, como que vamos fazer. Mas acho que isso é aquela dor de cabeça boa, que se fala muito no futebol, né? Isso é coisa boa. Que bom poder ter atletas, seus alunos, que agora vão para uma outra etapa, um outro degrau, é uma grande oportunidade, disso eu não tenho dúvida. Como é que vai ser o Rio de Janeiro? Olha, a principal batalha do atleta é fora do tatame. Dentro do tatame é com eles, é uma coisa que ele se sente seguro de fazer. A corrida para a gente comprar as passagens, a logística toda, eu tenho que fazer, né? Como eu sou o responsável por eles. Então, essa é a pior batalha. Acredito que para todo atleta, para todo atleta. A gente classificar é gostoso, a gente ganhar é gostoso, a gente comemorar. A gente ficou bicampeão do Grand Slam. É inédito para nós, a gente já tinha ficado campeão antes de dar a pandemia em 2019. E agora voltamos e a gente conseguiu se manter no topo. A gente ganhou de novo por equipe o Grand Slam Gaúcho, né? Então, agora começa a batalha. Rifa, pedágio, apoio, patrocínio. Porque não é fácil, sinceramente, assim, fora daqui, daqui de dentro, é difícil. Mas a gente vai lutar, a gente está aí para isso. E aqui o treino com força total aqui para fazer bonito no resto, né? O pessoal aqui, a atleta Fabiane, ela já é experiente, é o segundo nacional que ela vai. Na verdade é o terceiro, ela foi para o Super Brasileiro, Copa do Brasil. E agora ainda de novo, o Brasileiro. E o meu filho vai estrear, graças a Deus aí, eu estou muito orgulhoso dele. Atleta Bernardo, Gilmar, Rafael, Alívia Portilhotti, irmã da Fabiane, seguiu os passos da irmã. Muito legal isso. E o atleta William também, estreando aí. Fez uma grande luta, ganhou por nocaute técnico aqui em Erechim. Então, assim, eu estou levando uma equipe bem preparada aí para o evento nacional. E cidade maravilhosa, Erechim sendo representada lá no Rio. Olha, vamos ficar na torcida, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que força e na vontade não vai faltar. E não tenho dúvida que a comunidade apoia sim. Professor, valeu e nós ficamos na torcida. Obrigado, Eric. Obrigado ao Jornal Bom Dia. Sempre dando a oportunidade de divulgar nosso trabalho. E galera de Erechim, colabore. A gente vai fazer pedágio aí. Se puderem, a gente agradece de coração mesmo. Que é por eles. Abraço. É isso aí. Foi muito legal mesmo ter batido um papo contigo, professor. Nós ficamos na torcida. E não tenha dúvida que vamos seguir acompanhando no Taekwondo e nas outras lutas. Não tenha dúvida. Porque isso é a alma do esporte para isso que a gente vive. Eu não tenho dúvida, professor. Também, assim como eu, um apaixonado por tudo isso. Nós voltamos para o estúdio. Leandro, um abraço para todos.